Que alegria nesse dia nós estamos a buscar Nesse excejo e bom desejo Deus só Deus vou voar Oramos Deus, Deus com alegria Nesse grande município de amém Vem, porque você sofreu os reis A alegria nesse dia Enche o nosso coração Inivindos e queridos Cabe-se com a vida Ó, cantemos, pois não alegria Nesse grande município de amém Vem, porque você sofreu os reis A alegria nesse dia Vem, nos reis, em Jesus Vem, nos reis, nos reis, nos reis, nos reis Senhores, sua luz Ó, cantemos, pois com alegria Nesse grande município de amém Vem, porque você sofreu os reis Vem, nos reis, nos reis, nos reis, nos reis Deus sonhoso, Deus bondoso Abençoa-nos aqui Que esta igreja Que esta igreja Sempre seja Consagração a ti Ó, cantemos, pois com alegria Nesse grande município de amém Vem, porque você sofreu os reis Glória a Deus Aí de pé vamos estar olhando com a irmã Emília Descensão